Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, sanfoneiro, professor de sanfone, músico profissional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Galera, bora de rodão. Hoje, ginigeno, seu marido é ruim, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho. Não esquece, tem vídeo aqui no canal todo dia de segunda a sexta-feira, então não esquece de ativar o sininho pra você não perder as notificações aí quando sai vídeo, ok? E ó, tô conversando com minha equipe, tá? Pra gente tentar liberar um cupom pra vocês aqui no dia de abril. Se eu tiver conseguido, deixa aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? E nos comentários ficções, belezinha? Então, bora começar. Então, começando aqui, seu marido é ruim, ginigeno, espero muito que vocês gostem. Por favor, já deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante. E ativa o sininho pra não se não perder nenhum vídeo, ok? Para meus amigos e amigas aí do acordeão, vou tentar fazer de uma forma fácil, porque é uma música de execução um pouquinho complicada, tá? Então, prestem bastante atenção pra você não perder nenhum detalhe, beleza? Então, começando aqui a primeira frase, ó. Você vai começar aqui, ó, pegando do Ré, o Ré sustenido, Fá, Fá, Ré sustenido, Ré, Fá, o Si bemol. Vou fazer a terça aqui, ó, do Si bemol com Ré, e arrastar. Segunda frase. Vai fazer em terça, Dó com Mi, Ré com Fá, volta no Dó com Mi, o Ré com Si bemol, e o Dó com Lá. Vamos repetir? Primeira. Segunda. Agora a terceira. Ó, você vai pegar aqui, ó, no Dó com o Dó oitavano. Vai segurar no Dó, ó, e vai fazer o Lá e o Fá, fazendo esse efeito aqui, ó. Mas depois você vai fazer aqui de novo no Dó. Si bemol, Lá, Sol, duas vezes. E vai fazer Lá, Sol, Fá. Terminando a frase. Vai pegar aqui, ó, no Fá com o Lá, o Sol com Si bemol, o Lá com Dó, Si bemol com Ré. Voltou no Dó com Lá, e fechou no Si bemol com Sol. Ok? Vamos tudo até aqui. Tá vendo? Tá vendo? Quando você entrar no Fá, você já vai entrar... Fazer uma terça. Agora você repete. 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 Agora, ó... Aqui tem uma jogada. Com o baixo, que eu vou mostrar depois. Fique atento, espera um pouquinho. Que é a seguinte, é que a terça aqui, ó. É Dó com Mi, Ré com Si bemol, Dó com Lá, Si bemol com Sol e o Lá com Fá. E você vai finalizar com um arpejo em Fá, Fá, Lá, Dó, Fá. A jogada aqui do baixo é a seguinte. A terça vai, o baixo responde. Aqui eu tô usando o Dó, o Si bemol, Lá, Sol e Fá. Isso aqui, você treina bem devagarzinho. Então, você treina essa parte aqui. Seria a parte final. Então, vamos tudo agora? Primeira parte. Segunda. Terceira. Quarta. Repete. 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 Ó, terça, o baixo responde. Ok? Quando você for fazer aqui, O Fá com Lá, ele já faz a terça e já entra no arpejo. Não esquece disso não, tá? Deixar isso bem claro pra vocês, beleza? Na parte aqui de acompanhar o baixo, as harmonias que eu vou usar é Fá, o Si bemol, E o Dó. E o Dó. Então, Si bemol, Dó, Fá, Dó, Repete. Ah, Pedrão, Mas eu acho aqui difícil, Eu não dou conta. Beleza. Faz aqui, ó. Você vai fazer um pouquinho mais alongado, Segurando um pouquinho o tempo, Seria o tempo da resposta, né? Até você chegar num ponto que você vai se acostumar com isso aqui. Como eu disse, eu vou facilitar pra vocês, durante essa aula, tá? Pra vocês pegarem de dois jeitos. Você que for mais avançado, treina, né? E você que estiver iniciando, mas quer pegar essa música, Faz, Segurando, Que dá certo do mesmo jeito. Fechou? Pra acompanhar essa música, Acordes, Fá maior, Dó, E Si bemol. Beleza? Tá gostando do vídeo? Então já deixa o like pra nós, Se inscreve, tá? Não esquece não, Que isso é muito importante, Ajuda demais no meu trabalho, tá? Então se você tá gostando dessa música, Deixa o like pra nós. Então, ó. Então aqui eu tô usando as minhas inversões, tá? Inversão de acorde, Que é uma técnica pra você poder tocar de modo mais fácil, tá? E você ficar saltando nota, Você toca ali mais pertinho, Usando, movendo dois dedos pra cima, Dois dedos pra baixo, Que é uma técnica muito boa pra você que tá aprendendo acordeon. Então, você que quer aprender aí, ó, Vem conhecer o meu curso, OdeSanfona.com Todos os detalhes estão aqui na descrição do vídeo, Beleza? Então, Fá, Dó, Aí a base, ó, Ó, Só atacando, ó, Aí você pode variar, Arpejando o acorde, Faz a frasinha de sexta, ó, Pegando aqui, ó, Pegando aqui, ó, O Mi com Dó, Si bemol com Ré, O Lá com Dó, O Sol com o Si bemol, E o Fá com o Lá, Ó, É uma frasinha que você pode fazer, Uma que também você pode fazer, ó, Ó, Faz a frasinha aqui de resposta, Pegando aqui, ó, Do Lá, Si bemol, Dó, Ré, Você vai indo e voltando, ó, Chegou aqui no Lá, Pegou o Fá, Mi, Aí fez Dó, Ré, Mi, Fá E vai fechar com arpejo, E vai fechar com arpejo, E o finalzinho tem essa variação aqui, ó, Seguinte, Vai fazer aquela frasinha do solo, Pegando aqui, ó, Do Ré, Ré sustenido, Fá, Fá, Ré sustenido, Ré, Fá, Aí vai pegar aqui no Fá, Si bemol, Fá, Ré, Fá, Mi, Fá, Tá vendo, ó, Você vai voltando agora, ó, Pegando no Mi, Ré, Dó, O Si bemol, Aí, Ataca no Fá, Aí você vai arrastar, Pegar aqui, ó, Em sexta, No Lá com o Dó, No Lá com o Fá, Então, Terminando a música, ok? E lembre-se, Para acompanhar a música na base, Ritmo de vaneira, E aí galerinha, Gostaram do Modão? Se você gostou, Deixa o like, Se inscreve, Compartilha, Ativa o sininho, Tá? Não esquece, Deixa nos comentários as suas dúvidas, Que eu estou sempre respondendo a galera aí, Tá bom? Tem vídeo aqui no canal, Todo dia, De segunda a sexta-feira, Beleza? E, ó, Estou conversando, Se tiver um cupom ativo, Nesse mês de abril, Eu já vou deixar aqui para você, Na descrição do vídeo, E nos comentários, Fez de sábado, Beleza? Um abraço, Fui! Arranjar um grande amor, Sempre foi um sonho meu, Eu ando sorrindo à toa, Porque... Eu ando sorrindo à toa, E aí